Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, irmãos, nós vamos meditar na Palavra de Deus em Cantares. Meus irmãos, nós sabemos que Cantares é um livro onde tem muitas riquezas ocultas, porque ele é um livro alegórico, ele tem muita doutrina em forma de alegoria, em forma de alegoria. E vamos pedir ao Senhor para ele nos revelar os segredos que ele tem para nós aqui. Meus amados irmãos, a semana antepassada, nós meditamos sobre a igreja como um jardim. Nós meditamos na igreja como um jardim. E hoje, nós vamos ver a noiva pedindo uma visita do noivo. Uma visita do noivo. Versículo 16, vamos ler capítulo 4, versículo 16, com a ajuda de Deus. Levanta-te, vento norte, e vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim, e comesse os seus frutos excelentes. Amém. Quem é a noiva? A igreja, vamos ver se vocês estão lembrados. Quem é a noiva? A igreja. A igreja está fazendo uma oração. Ela está pedindo uma visita do vento. Ela está pedindo uma visita. E depois ela diz, ah, se meu amado descesse ao seu jardim. Se meu amado viesse. Irmãos amados, Cristo sempre está com a noiva. Ele disse, eis que eu estou convosco, dia sim, dia não. Eis que eu estou convosco todos os dias. Até o que, meus irmãos? Bom, o Senhor está, é verdade. Pastor, e o que é que significa pedir uma visita de Deus? Pedir uma visita do Espírito Santo? Pedir uma visita do noivo? Significa, irmãos, que nós estamos pedindo um agir. Não é que o noivo não esteja. É pedindo que o noivo haja. É pedindo que o noivo faça alguma coisa. É pedindo que o noivo manifeste-se. Porque, às vezes, Deus está, mas não está se manifestando. O que é manifestar? Manifestar é aparecer. Manifestar é fazer notório. É apresentar algo que está, mas não está aparecendo. É o agir de Deus. Deus sempre esteve com a igreja. Deus sempre esteve com o seu povo. Mas nós precisamos de uma visitação especial. Então, irmãos, a noiva, ela pede. Ela diz, por favor, pastor, lê nessa versão, que é a versão da maioria. A minha é corrigida, mas é trinitariana, tem um pouco de variação. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim, e comesse os seus frutos excelentes. Aqui, irmão, está um desejo. Aqui está uma oração da noiva. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim. Meus amados irmãos, quem é crente de 30, 40, 50 anos atrás, conhece as visitas de Deus. O Senhor tem os visitado, mas nós queremos visitas mais contundentes. Nós queremos visitas mais fortes. Nós queremos visitas mais abaladoras. Nós queremos visitas mais impactantes. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Veja que a noiva diz, ah, é uma interjeição de desejo. Ah, quem me dera que meu amado viesse, para onde, meus amados irmãos? Senhor Jato. Viesse fazer uma visita especial. Isso fala de um avivamento. Isso fala de um despertamento. Isso fala de um agir de Deus, com conversões, com salvações, com batismos no Espírito Santo, com curas, com milagres, com maravilhas. Não é que ele não está no jardim. Ele está. Mas ela está pedindo uma ação. Ela está pedindo um agir. Ela está pedindo uma operação mais forte do noivo atuando no jardim. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm esse desejo. Glória a Deus. Não sei se vocês têm essa vontade, mas eu creio que muitos crentes têm esse desejo, têm essa vontade de ver o noivo descendo no jardim. Antes da volta dele, antes do arrebatamento da igreja. Eu tenho uma sede muito grande, um anelo antigo de ver o noivo fazer um reboliço no jardim, que é a igreja. Para comer dos frutos, para comer coisas doces conosco. Jesus, ele quer se banquetear com a gente. Glória a Deus. O que é que ele diz? Ah, lê de novo. Tem aí a revelação. Glória a Deus. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Observe, irmão, que a noiva, ela precisa comer com o noivo. Qual é a comida de Jesus? Qual é a comida de Cristo? A comida de Cristo são os nossos frutos. A comida de Jesus hoje não é material. Ele não precisa comer comida material. A comida de Jesus é os frutos, ou são os frutos do jardim. Quando Jesus chega no meio do seu povo e vê a igreja com fruto, ele se alimenta, ele se sustenta, ele delicia-se daqueles frutos que a igreja apresenta a ele. Glória a Deus. Jesus quer chegar perto de mim e encontrar fruto. Jesus quer chegar perto de você e encontrar fruto para ele se alimentar dos meus e dos seus frutos bons. Jesus sempre tem prazer de comer com a igreja. Ele sempre tem prazer de se sentar com a igreja. Isso fala de uma comunhão profunda. Isso fala de uma comunhão, de uma interação, de uma participação, de uma amizade. Porque lá em Israel, irmão, no Oriente, comer só se come com amigo, não se come com inimigo. Lá no Oriente, não se senta à mesa com relações rompidas. Só se senta à mesa se houver o que, irmãos? Comunhão. Se houver amizade. Então, Jesus, ele comer conosco, significa uma amizade. Significa uma comunhão. Significa uma interação. Significa uma presença forte dele na nossa vida. Aleluia. Vocês estão lembrados, irmãos, que Jesus gosta de comer com a gente. Isso está lá em... Eu não vou ler pra não tomar tempo. Mas em Emmaus, quando foi que Jesus se revelou, Ele andou duas horas com dois discípulos. Mas Ele só se revelou na hora de quê? Quem está lembrado? De comer. Na hora do partir de quê, meus irmãos e irmãos? Do pão. Quando partiu o pão, a Bíblia diz que eles o reconheceram. Eles o reconheceram. Você pode dizer, amém por isso, meus irmãos e irmãos? Reconheceram. E a Bíblia diz que o coração deles ardeu, pegou fogo. Glória a Deus. Eu dou por vista o barulho que não foi feito naquela sala quando Jesus se revelou pra eles. Então você veja, Jesus já estava com eles. Mas eles não viram. Jesus andou com eles duas horas, mas eles não perceberam. Glória a Deus. Quando Jesus partiu o pão pra comer com eles, eles abriram os olhos e o coração deles se alegrou, porque viram que era o Senhor que estava ali. Então, meus irmãos amados, nós vemos aqui uma coisa interessante. Comer é com amigos. Jesus quer ter um relacionamento de amizade com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E quando a noiva pediu, ah, se viesse o meu amado ao seu jardim. Agora vamos ver o versículo primeiro. Capítulo 5, versículo 1. Leia a parte B do 16 e leia o 5 primeiro. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim. E comesse os seus frutos excelentes. Já vim para o meu jardim, irmã minha. Minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei. Amigos. Bebei abundantemente. Oh, amados. No capítulo 4, 16. Ela diz, ah, se meu amado viesse. No capítulo 5, versículo 1. O que é que ele diz? Já vim para o meu jardim. Você pode dar glória a Deus por isso? Junta a vontade da noiva. Com a vontade de quem, meus irmãos? Ele quer. Ele quer vir. Ele quer fazer uma intervenção. Ele quer fazer um movimento. Ele quer fazer um reboliço. Mas ele quer que a noiva ore. Ele quer que a noiva anele. Ele quer que a noiva deseje. Se a igreja começar a orar. Ele vai dizer, eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. E eu vou manifestar a minha dor. Versículo 16. Ela ora. Capítulo 5. Versículo 1. Ele diz, já vim. Na minha tradução diz assim. Já entrei no meu jardim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz que quando veio. Ele disse. Foi o que ele fez quando ele veio no jardim. Colhi a minha mirra. Com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos. Bebei abundantemente. Ó amados. Irmão, essa comida. É a única que você pode comer abundantemente. Não vai engordar. Não vai criar colesterol. Não vai criar triglicerídeos altos. Não vai dar problema de saúde. Ele diz. Comei abundantemente, amados. Meus irmãos amados. Deus quer fazer maravilha. Leite. Ele quer trazer leite. Ele quer trazer vinho. Ele quer trazer um banquete espiritual. Ele quer fazer um reboliço. Ele quer fazer uma festa. Aleluia, louvado seja o seu santo e maravilhoso nome para sempre. Ele quer fazer uma festa grande nesses últimos dias. Antes do arrebatamento da igreja, o senhor quer fazer uma grande festa. O senhor quer fazer um grande banquete nas nossas igrejas. O senhor quer se apresentar. Glória a Deus. Agora é preciso que a gente tenha sede. É preciso que a gente ore. É preciso que a gente peça. É preciso que a gente busque. É preciso que a gente tenha vontade. Tenha anelo. Quando a noiva disse. Ah, se meu amado viesse. Quando ela fechou a boca. Ele disse. Eu já desci. Eu já cheguei. Eu já entrei. Eu quero fazer milagre maravilha. Nós estamos numa época, irmão, onde pouca gente está sendo batizada no Espírito Santo. Não precisa fazer festa para Jesus ir batizar com o Espírito Santo. Não precisa reboliço. Não precisa marmotagem. Glória a Deus. Eu, essa semana, descobri. Eu viajei. E fazendo os cultos. Todo dia eu faço a nota pastoral para o culto matutino. E eu descobri o que é marmotagem. A gente conhece marmota, não é? Que é um bichinho, não é? E a marmotagem, eu descobri que é uma palavra que significa fazer uma aparência de uma coisa que não é. Glória a Deus. Por exemplo, um macumbeiro que ele se faz que está manifestado. Isso chama-se marmotagem. Eu não sabia dessa expressão. Uma pessoa, um religioso que promete uma coisa que não acontece. Olha, quem der essa oferta aqui vai ficar rico. Segundo o dicionário, isso chama-se marmotagem. Glória a Deus. É dar a aparência de uma coisa que não existe. Não é? Se fazer que está cheio do Espírito Santo. Sem estar. Não é? Se fazer que está cheio do Espírito Santo. Marmotagem, eu não sabia. Glória a Jesus. Nós não queremos marmotagem. Nós queremos a visita real. Nós queremos a visita real do Espírito Santo. Quem pode dizer glória para Jesus nessa hora? Depois os curiosos podem procurar marmotagem. Eu dou autorização de vocês procurarem nos dicionários. Glória a Deus. É isso. Nós não queremos marmotagem. Nós queremos realidade. Nós queremos originalidade. Nós queremos a real visita do Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso, irmãos amados? Glória a Deus. É somente orar. O que foi que a noiva fez? Ela disse, ela fez uma oração. Ah, se o meu amado viesse. No versículo primeiro, ele diz, eu já cheguei. Eu já cheguei. Eu já entrei no meu jardim. Nós queremos ver realidades espirituais. Meus amados irmãos. Pastor Isolde, por que precisa orar para Deus fazer visitas? Para Deus fazer manifestações? Meus amados irmãos. Porque todo avivamento. Não é por causa de Deus. É por causa de nós mesmos. Nós seres humanos. Nós somos falhos. Todo avivamento. Seja pessoal. Seja uma igreja local. Seja uma denominação. Seja um país. Ou seja, um mundo. Depois que passa a efervescência. Há uma tendência ao desânimo. Há uma tendência à fragilidade. Há uma tendência à queda. Os irmãos sabem que tudo que sobe é uma lei da física. Se você joga e impulsiona um objeto para cima. Por mais que ele suba. O que vai acontecer quando o poder da propulsão terminar? Ele vai descer. Há? Com a mesma intensidade. Ele sobe. Mas depois desce. Então irmão. Os avivamentos. Também. Eles. Infelizmente. Eles sofrem isso. Isso na vida pessoal. Isso na vida da igreja local. Isso na vida da denominação. Isso na vida da igreja a nível mundial. A propulsão vai. Mas depois. Ela desce. E nós precisamos lutar. Para que o fogo não se apague. Para que o fogo se renove. Por isso que a noiva disse. Ah se meu amado viesse. Ah se meu amado chegasse. Quer dizer que ela estava sentindo falta. Ela estava sentindo ausência. Ela estava sentindo que estava faltando alguma coisa. Louvado seja Deus. Irmãos amados. Olha. Sempre depois de grandes operações de Deus. Vem uma fraqueza. Está na Bíblia. Por exemplo. Elias. Elias irmãos. Ele foi o avivalista. Ele orou. O que foi que aconteceu irmãos. O fogo o que irmãos amados. Desceu. Lambeu. A água do rego. Queimou a lenha. Queimou o holocausto. O povo caiu de joelhos. Dizendo. Sol. Senhor. É Deus. E Baal não é de nada. E Elias foi tomado por um poder sobrenatural. E ele sozinho. Matou. Quantos profetas irmãos. Oito. Oito centos e cinquenta. Oito centos e cinquenta de Baal. E oito centos e cinquenta de que meus irmãos. Oito centos e cinquenta de Baal. Né. Oito centos e cinquenta de Baal. E quatro centos de Azera. Que era a deusa esposa de Baal. Meus irmãos. O que é que significa isso. Esse homem estava possuído por Deus. Esse homem estava tomado. Porque uma pessoa sozinha. Naturalmente. Pode fazer isso? Não. Não pode. Glória a Deus. Hoje. Nossa luta não é essa. Hoje. Nós não vamos matar ninguém. Não vamos destruir pessoas humanas. Mas nós precisamos destruir o Espírito Baal. O Espírito Baalindo. Nós precisamos destruir o mal. Nós precisamos. A nossa guerra hoje. Nem é contra a carne. E nem é contra o sangue. Mas contra principados. E contra o que mais meus irmãos. E nós precisamos. De um poder sobrenatural. Nós precisamos. De uma visita de Deus. Nós precisamos. De um revestimento. Do Espírito Santo. Como Elias recebeu. Irmão. Foi um fogo. Depois ele. Ele disse. Acabe. Acabe. Eu não terminei não. Acabe. Corra para casa. Porque vai vir uma grande chuva. Glória a Deus. E ele subiu ao cume do monte. Foi assim ou não foi irmãos amados? Diz que ele era bem magrinho. Se fosse eu com essa barriga. Coitado. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ele era tão magrinho. Que ele se envergou. E botou a face. Em que irmãos? No chão. Enrolado como um tatu bola. Glória a Deus. Enrolou. Botou a face no chão. Chamou o servo dele. Meu servo. Vem aqui olhar. Você. Olha lá para o lado do mar. Você está vendo alguma coisa? Ele disse. Meu senhor. Eu estou vendo uma nuvenzinha. Do tamanho de uma mão. Ele disse. Pois é ali que vai começar. Uma grande cachoeira. É ali que vai começar. Uma grande operação. É ali que vai começar. Um grande derramamento. Irmãos. E houve a chuva ou não houve? Depois de quantos anos sem chuva? Três anos e meio sem chuva. Aí a Bíblia diz que Elias orou. Elias clamou a Deus. E Deus abençoou. E veio a chuva. E veio as consequências da chuva. Aleluia. Quando o crente ora, irmão. Vem a chuva e as consequências. Vamos aí São Tiago. Glória a Deus. Capítulo 5. Antes da carta de São Pedro. São Tiago. Capítulo 5. Versículo de número 17 e 18. Quando a igreja ora. O que é que Deus faz? Aleluia. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu seu fruto. Quem pode dizer aleluia, irmãos? Além de cair a chuva, a terra o que, irmãos? A terra o que, irmãos? Produziu. Nasceu trigo. Nasceu centeio. Nasceu cevada. Nasceu melancia. Nasceu abóbora. Nasceu. Aleluia. Melão. Os pés de as árvores produziram. Floresceram. Produziram. Meu Deus. O que foi isso? Foi a oração de Elias. Elias orou. E o céu abriu-se. A chuva desceu. Agora a gente precisa observar. A gente só lê isso. Mas a gente precisa observar. Isso foi no capítulo 18 de 1º Reis. Vamos ver isso. 1º Reis, capítulo 18. Aleluia. Vamos ver, irmãos. Essas coisas a gente precisa aprender. A gente precisa entender os segredos de Deus. Capítulo 18. Elias apresenta-se diante de Acabe. Versículo 17. Capítulo 18, 17. Elias e os profetas de quê, meus amados irmãos? De Baal. No capítulo 17, 18. E o versículo 41. O que é que acontece? 18, 41. Leia aí, por favor. Então disse Elias a Acabe. Sobe, come e bebe. Porque ruído há de uma abundante chuva. Então, irmãos e irmãs estão vendo o avivamento. O capítulo 18 é o capítulo do avivamento. É o capítulo da visita de Deus. Agora veja o 19. Veja o 19. O mistério. Irmão, dali para frente era para Elias o quê? Dali para frente. Era para Elias virar um trator. Era o que era, irmãos e irmãs? Orou, caiu fogo. Orou, caiu chuva. Chuva, lavoura, bênção. Glória de Deus. Mas olha o que é o ser humano. Olha o que era o ser humano. Capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Dois. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, se outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida com um deles. Três. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Becerba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Próxiga. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Cinco. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Para aí, tá bom. Meus amados irmãos, no capítulo 18 o homem está pinotando. Não é pinotando o que a gente nordestino diz, né? No capítulo 18 o homem está orando e fogo descendo. No capítulo 18 o homem pega a espada e destrói 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. No capítulo 18 o homem se ajoelha a hora sete vezes, a chuva desce e a planta aparece, as frutas aparecem. Capítulo 19. O que é que acontece? Por causa de um recado de Jezabel, o homão, o homão arriou, fugiu, deitou-se debaixo de que, meus amados irmãos? De um zimbro. E pediu o que, meus amados irmãos? A morte. Meus amados irmãos, olha só. No capítulo 18, um avivamento. No capítulo 19, um esfriamento. Aleluia. Aleluia. Essa é a história. Parece que o noivo foi para longe. Parece que Deus foi para longe. Cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus do fogo? Cadê o Deus da chuva? Cadê o profeta? Cadê aquele homem fervoroso? Cadê aquele homem cheio de poder? Cadê ele? Debaixo de um zimbro. Talvez seja para provar que a glória é de Deus. Quando a igreja reia, é Deus dizendo, vocês só são alguma coisa se eu agir. Vocês só são alguma coisa se eu descer. Aleluia. Talvez Elias estava muito eufórico. Está vendo comigo é assim. Eu sou profeta de fogo. Aí Jeová disse, eu vou baixar seu fogo. Acabou o homem. Esse irmão, Deus prova seu povo. Para provar que não somos nós. Para provar que não é nossa força. Para provar que não é nossa inteligência. Para provar que não é nossa espiritualidade. Para provar que não é nossa espiritualidade. Mas é ele, somente ele. Por ele, nele, para ele. São todas as coisas. Aleluia. 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 Depois de grandes avivamentos, vem grandes depressões. Glória a Deus. O avivamento de Azusa, eu já preguei para vocês aqui. Só demorou três anos. O grande avivamento de Azusa só demorou. Da rua Azusa nos Estados Unidos. De que gerou o movimento pentecostal no mundo. Lá mesmo em Azusa. Só demorou três anos. Depois de três anos, esfarcelou. Hoje nem o prédio existe mais. Aleluia. Dizia Russell Norman Chample que nenhum avivamento demora mais de 50 anos. Nenhum avivamento. Depois vem o estragamento. Depois vem o esfarelamento. Depois vem o desânimo. Depois vem as mudanças. Depois vem a frieza. Mas sempre tem uma noiva dizendo. Ah. Se meu amado viesse. Se meu amado viesse ao seu já. Aleluia. Eu acredito que ainda tem noiva orando. Aleluia. Eu acredito que ainda tem noiva de madrugada chorando por um avivamento. Chorando por um despertamento espiritual. Chorando por uma visita de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão. Isso é comum. Isso é comum. Isso é comum na igreja. Na igreja como pessoa física. Na igreja individual. É comum na igreja local. É comum nas denominações. Aleluia. Glória a Deus. Nas alturas dos céus. Sentar-se e deitar-se debaixo do cimbro. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vocês estão lembrados do dia de Pentecoste? Como era a igreja primitiva? Como foi? A Bíblia diz que perseveravam. Depois do batismo no Espírito Santo. Perseveravam na doutrina. De quem, meus amados irmãos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão. No partir do pão. E nas orações. E em cada alma. Havia o que, irmãos amados? Temor. E muitos milagres e prodígios. Se faziam pelas mãos dos apóstolos. E cada dia acrescentavam o Senhor à igreja. Aqueles que se haviam de quê? Salvar. Isso foi nos primeiros anos. Foi assim ou não foi, irmãos amados? Segundo os historiadores. Nos primeiros cinco anos da igreja primitiva em Jerusalém. Foi assim. Jesus salvava e batizava. Salvava e batizava. E os crentes havia temor. Que o povo tinha medo de pecar. O povo tinha medo de desobedecer a Deus. O povo ambava a Deus. E milagre, milagre, milagre. E alma se entregando. E alma se entregando. E alma se entregando. No dia de Pentecoste, três mil. Com a cura do aleijado da porta formosa. Mais dois mil. Foi assim ou não foi, irmãos amados? E assim foi. E assim foi. E a Bíblia diz que a cada dia acrescentava o Senhor à igreja. Mas, irmãos, depois. Setenta anos se passam. Sessenta e sete anos se passam. Aí Jesus manda sete cartas. Às sete igrejas de quem, meus irmãos? Irmãos, da Ásia. Sessenta e sete anos depois. Jesus manda sete cartas às sete igrejas da Ásia. E eu pergunto para vocês. Aquelas sete igrejas, elas estavam do mesmo jeito? Da de Jerusalém? Sim ou não? Sim ou não? Não. Me diga uma coisa. E Jesus não é o mesmo? Jesus abandonou a sua igreja por acaso? Não. E por que as sete igrejas da Ásia? Das sete, só duas. Estavam saudáveis. Quem sabe dizer? Os que leem Bíblia, me ajudem, por favor. Quais eram as duas igrejas que estavam saudáveis? Esmirna e Filadélfia. Éfeso. Jesus disse, eu tenho contra ti. Que tu deixaste. O que é, meus amados irmãos? Teu primeiro amor. Sessenta e sete anos depois de Pentecoste. Aleluia. Aquela igreja foi fundada por Paulo. Estão lembrados? E Paulo fundou aquela igreja com Jesus, batizando com o Espírito Santo. Foi ou não foi? Paulo começou aquela igreja com Jesus, salvando os livros de feitiçaria. Sendo o que, irmãos? Sendo o que? Queimados na praça pública o poder. E a Bíblia diz que de Éfeso o Evangelho se espalhou. Por toda a Ásia. Glória a Deus. Mas Jesus agora manda dizer no final do primeiro século, tenho contra ti. Que tu não és mais como eras. Tenho contra ti. Que tu já não me amas mais como tu me amavas. Tenho contra ti que deixaste. Abandonaste o teu primeiro amor. Sessenta e poucos anos depois do Pentecoste. E naquele tempo ali, vamos dizer, 40 anos depois de Paulo. 40 anos depois de Paulo ter passado lá, a igreja não era mais a mesma. Por isso que tem um hino daquela cantora antiga que dizia assim, quando eu olho pra você, tanta coisa, posso ver. Como é o resto da poesia? Você já não é o mesmo. É assim ou não é, irmãos amados? Já não tem a alegria de tempos atrás. Quando a gente se encontra, você fica reclamando, achar tudo um absurdo, e não abre o coração, para achar o quê? A paz. Aleluia. A gente olha uns para os outros e já não vê mais. A gente olha uns para os outros e já não enxerga mais o que via antes. Mas está na Bíblia. Está na palavra. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja de Pérgamo, Jesus disse, tu tens lá, os que tem a doutrina de Balaão. Que era que Balaão ensinava? Que os filhos de Israel se prostituíssem. Veja, no princípio, a Bíblia diz que em cada alma, havia o quê, meus irmãos e irmãos? Temor. Mas já na igreja, do final do primeiro século, já tinha gente dizendo, tem nada não. Aleluia. Só escapou Filadélfia. Só escapou Esmirna. A igreja de Laodiceia, Jesus disse, eis que estou a porta em mar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Quer dizer que da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus estava do lado de quem, irmãos? De fora. Aleluia. Tem igreja que o Senhor está do lado de fora. Dentro é só barulho. Lata velha batendo. Mas o Senhor do lado de fora. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Mas tem alguém dizendo, ah, se meu amado viesse ao seu jardim. Eu tenho certeza que tem gente aqui que derrama lágrimas dizendo, ah, se o meu amado viesse ao seu jardim. Eu tenho certeza que tem irmãs do círculo de oração que estão dizendo, ah, se meu amado viesse ao seu jardim. Eu tenho certeza que tem presbítero, diácono, pastor, evangelista, que estão dizendo, ah, se meu amado viesse ao seu jardim. Eu tenho certeza que tem irmãos jovens, irmãs jovens, adolescentes, que estão orando. Não são muitos, mas tem alguém que está dizendo, ah, se meu amado viesse ao seu jardim, se o meu amado descesse, se o meu amado fizesse uma visita, se o meu amado fizesse o reboliço, se o meu amado desse um choque nesta geração. Aleluia. Irmãos amados, lamentavelmente, vamos para São Mateus, lamentavelmente, vamos para São Mateus 25, e o versículo 5. Glória a Deus. Ninguém escapa dessa sina. Glória a Deus. Tem sorte e tem sina. Ninguém escapa dessa sina. Glória a Deus. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aleluia. Irmãos, infelizmente, a Bíblia diz que tosquenejaram todas, todas e adormeceram. parece que um véu, um véu de frieza, um véu de sono espiritual, cobre a igreja de um modo geral. Aleluia. Não confunda. Mas, irmão, eu passei em uma igreja, estava uma zoada tão grande. Meu irmão, não confunda zoada com espiritualidade. Aleluia. Os irmãos de outros estados entendam essa linguagem zoada é alagoanês. No resto do Brasil é barulho. Aleluia. Aleluia. Mas aqui em Alagoas é zoada. Glória a Deus. Irmão, eu passei em uma igreja, estava um labaferro. Tão grande. Aleluia. Labaferro também é alagoanês. E, por sinal, eu procurei em um dicionário e descobri que é tipicamente de Alagoas. Labaferro. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Não é, irmão? Irmão, labaferro, zoada, não significa que está havendo um avivamento. Um avivamento é santificação. Um avivamento é um fogo na alma. Um avivamento é evangelização. Um avivamento é transformação de vida. Um avivamento é o povo correndo e aceitando Jesus como seu salvador pessoal. Quem pode dizer glória a Deus por isso, nesta noite, levante a mão e diga, ó, meu amado, vem para o teu jardim. Ah, se meu amado viesse. Evidentemente que avivamento traz barulho. Evidente. Se houver um avivamento, vai haver barulho. Avivamento traz barulho, mas barulho não traz avivamento. Avivamento traz barulho, mas barulho não traz avivamento. Nós queremos o avivamento real. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Glória a Deus. Mas, irmãos, todas o que foi que aconteceu com todas as virgens, por favor, me ajudem. Foi o que aconteceu com todas. Todos que inejaram. E o que mais? Adormecer. Ninguém escapa de dormir. Quem foi aqui que nunca dormiu na vida espiritual, perdeu o ânimo da oração, perdeu o ânimo do jejum, perdeu o ânimo da leitura das escrituras, perdeu o ânimo da frequência aos cultos, perdeu o ânimo da escola bíblica, perdeu aquele zelo, aquela dedicação da evangelização. Quem foi de nós que nunca dormiu? Aleluia. Aleluia. Tós que inejaram todas. Aleluia. Mas Deus traz um segredo para nós. Até para nós que estamos dormilantes. Até para nós que estamos sonolentos. Mas eu tenho uma notícia boa. A noiva, ela diz assim em Cantares 5, versículo 2. Olha que coisa linda. Eu dormia, mas o meu coração velava. Aleluia. Irmão, o crente que é salvo mesmo, mesmo ele dormindo, o coração ainda está anelante. Mesmo ele dormindo, o coração ainda está anelante das coisas espirituais. Ele não se conforma. Ele está vencido pelo sono, mas dentro da alma dele tem uma revolta. Eu não aceito a frieza. Eu não aceito. Eu estou frio, mas não aceito. Eu estou cochilando, mas não aceito. Eu estou dormilante, mas não aceito. Eu dormia, mas o meu coração velava, velava, velava. O salvo, ele não se conforma. Mesmo que durma, mas o coração vela. Mesmo que durma, mas a alma grita. Mesmo que durma, mas ele não se conforma com a dormilância. eu dormia, eu dormia, mas o meu coração, o que, irmãos? Velava. Aleluia. Eu sei que tem gente aqui velando em oração. Eu sei que tem gente aí onde chega esse, a internet chega. Eu sei que tem gente aí velando. Tem gente clamando, tem gente chorando. Jesus, eu não me conformo. Eu não me conformo de ver meus filhos sem serem batizados no Espírito Santo. Eu não me conformo de ver meus netos sem serem batizados no Espírito Santo. Eu não me conformo da geladeira espiritual. Eu não me conformo das mudanças. Eu não estou falando de mudanças necessárias. Eu estou falando de mudanças que não eram para acontecer. Não estou falando de mudança porque o banco era de um jeito e agora de outro. Porque o microfone, antigamente não tinha microfone e agora tem. Não tinha. Não, não é isso. Essas mudanças são necessárias e benéficas. Eu estou falando de mudanças nos princípios. Mas tem gente que está bailando. Está dormindo. Não pode fazer o que era para fazer porque está numa sonolência. É uma sonolência geral. Mas a alma está gritando Jesus, eu não estou conformado. Jesus, eu não estou conformado. Jesus, eu não estou conformado. Jesus, eu quero uma visita a si, meu amado. Viesse para o seu jardim. Aleluia. 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 Tem gente aqui que não está conformado. É verdade essa palavra? Ou estou falando tolices aqui? É verdade? Tem gente aqui que não está conformado. É verdade ou não é? Tem gente atrás, depois da internet que não está conformado. Tem gente lá em casa que não está conformado. Tem gente em outros estados que não estão conformados. Tem pastores que não estão conformados. Podem estar até dormilantes, mas o coração está anelando as coisas de Deus. está anelando as coisas do céu. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Tem pastor que está dizendo, Jesus, eu não me conformo com o meu ministério tão pífio. Eu não me conformo, Jesus, de ver o Senhor não salvar. Eu não me conformo de ver o Senhor não batizar. Eu não me conformo de ver a minha mocidade nessa situação. Eu não me conformo de ver a minha igreja nessa situação. Eu sei que tem pastores por este Brasil e por este mundo afora que estão dormindo, mas o coração está velando. está velando. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, agora eu sou maravilhado com Jesus. Jesus, irmãos, Ele não é violento. Eu não sei que temperamento é o temperamento do Senhor. Dizem que tem o fleumático, tem o sanguíneo, tem o colérico, né? E tem o melancólico. Eu não sei qual é o do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é demais. O Senhor Jesus, Ele ultrapazza. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Aí Ele vê a igreja dormindo, Ele vê a igreja cochilante, Ele vê a igreja fraquejante, aí sabe o que é que Ele faz? Ele mete o chicote. Ele mete o cacete. Não é assim, irmãos amados? Não. Olha como é que Ele faz. Capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. Vê que revelação tremenda. Glória a Deus. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Aleluia. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me. O quê? Irmã minha. O que mais? Amiga minha. Amiga minha. O que mais? Pomba minha. Pomba minha. O que mais? Minha imaculada. Oh, que Jesus tão suave. Jesus não usa de violência. Jesus é maravilhoso. Se eu fosse você, eu o adoraria só por esta palavra. Se eu fosse você, eu daria glória ao seu santo nome e ficaria apaixonado, apaixonada por esse Jesus. Tão gentil. Tão amoroso. Tinha um hino antigamente que havia um solo que uma voz de tenor, de barítimo, não sei, dizia, Oh, como é tão singular, Jesus, esbelto e muito gentil. Não sei se alguém conheceu esse hino de 50, 60 anos atrás. No rosto traz uma clara luz, fanal ao mundo vio. Oh, como é tão singular, Jesus, esbelto e muito gentil. Olha que coisa linda, irmãos. Ele não briga. Ele não chega com chicote. Ele não chega com violência. Ele chega com a voz de amor. Ele diz, olha, abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada. Eita, Deus grande na terra. Irmão, não dá para dar glória para esse Jesus, não, irmão? Irmão, esse Jesus é demais. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Violência não adianta, cacete não adianta, tabica de se pôr fogo não adianta. Aleluia. Ele chega carinhosamente, Ele chega amorosamente e diz na porta, a noiva está o quê? Toda a noiva está o quê, meus irmãos e irmãos? Toda a noiva está dormindo, mas Ele chega e bate a porta. Glória a Deus. Lê de novo, irmãos, esse texto. Glória, o nome santo de Jesus. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho. E os meus cabelos? E os meus cabelos das gotas da noite. Ah, grande é o Senhor Deus de Israel. Jesus aparece aqui como alguém que está de madrugada na porta de uma casa. Os irmãos sabem que o frio aqui do Nordeste, não existe frio. Tem cidades que existem. Eu andei pelo sertão esses dias. Por incrível que pareça, tem cidades do sertão que estão frias. E aqui pegando fogo. mas lá a madrugada gelada do Oriente, irmão, cai neve e dói nos ossos. Ontem caiu pela terceira vez em 40 anos neve no deserto na Ásia. Caiu neve do deserto na Ásia. Glória a Deus. Irmão, lá é frio mesmo. Glória a Deus. E de madrugada uma pessoa na rua ela sofre. De madrugada uma pessoa na rua ela sente dores nos ossos e às vezes falta respiração. Aleluia. Jesus está se comparando é evidente. Fazendo uma analogia é claro. Aleluia. Ele diz minha amada eu estou aqui batendo eu quero entrar eu quero ter comunhão contigo eu quero fazer um reboliço eu quero fazer uma obra grande o meu cabelo está cheio a minha cabeça está cheia de orvai e os meus cabelos das gotas da noite. Aleluia. Aleluia. Oh meus amados irmãos que o Senhor faça cada um de nós sentir que ele quer operar. Essa expressão que ele está sofrendo na madrugada fala da sua paixão e morte. Ele pagou um preço muito caro ele pagou o gele do inverno da morte lá no Calvário lá no Monte das Oliveiras o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue e ele ali sofrendo por nossa causa e ele está dizendo amada minha pomba minha imaculada minha abre-me porque os meus cabelos estão cheios minha cabeça está cheia das gotas da noite e os meus cabelos do arvalho da madrugada Oh aleluia Oh aleluia Ah Jesus seja louvado o teu nome Senhor Senhor entra nesta casa Senhor entra nesta casa Senhor entra nesta casa mas eu tenho uma notícia mais forte ainda para encerrar esse trabalho Oh irmão como nós somos ruins com o Senhor Jesus como nós somos ingratos sabe o que a noiva disse Glória a Deus versículo 3 Glória a Deus já despi os meus vestidos como os tornarei a vestir já lavei os meus pés como os tornarei a sujar olha irmão já pensou a noiva estava tão negligente que ela disse assim lá de dentro da casa lá o noivo do lado de fora com os cabelos molhados nas gotas da madrugada da noite e ela deitada mesmo ela disse eu já despi a minha roupa como tornarei a vestir já lavei os meus pés como tornarei a sujar isso fala de negligência já pensou eu já deitei eu já vesti minha camisola eu já descalcei o chão está frio eu não vou me levantar essa mulher sou eu essa mulher é você a nossa negligência a nossa indiferença Jesus batendo a porta Jesus querendo fazer maravilha Jesus querendo nos usar Jesus querendo fazer uma obra grande e você dizendo eu já tirei a minha roupa já vesti meu pijama já descalcei os pés não vou sujar meus pés eu não vou me levantar mas irmãos aqui esse livro mostra que a nossa negligência Jesus vence a nossa negligência olha se fosse você eu quero que você faria se você batesse numa porta de madrugada para a sua esposa e ela dissesse que já tirou a roupa já estava deitada e ela dissesse que já tinha descalçado os pés e não iria voltar a sujar quero que você faria se fosse você por mais amor que você tivesse diga seja honesto quebrava a porta não eu já não pensaria assim alguém aqui falou melhor iria embora e nunca mais voltaria não queria quebrar a porta você também você é um espírito voaceiro glória a Jesus aleluia iria embora mas irmãos para encerrar olha o teu Cristo olha a beleza do teu Cristo olha a beleza do teu Jesus olha a gentileza e o amor persistente desse Jesus vê no versículo de número 3 de novo e depois o 4 já despi os meus vestidos como os tornarei a vestir já lavei os meus pés como os tornarei a sujar 4 o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e as minhas e as minhas entranhas estremeceram por amor por amor põe na tela o meu amado foi o que ele fez ele foi embora quando a noiva disse que já tinha tirado a roupa quando a noiva disse que não estava interessada quando a noiva disse que não tinha interesse nele foi o que ele fez ele foi embora foi o que ele fez irmão o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta os irmãos sabem que meter a mão pela brecha de uma porta é uma invasão aleluia ele não quebrou a porta como alguém sugeriu mas ele meteu a mão na brecha aleluia isso fala isso fala da graça preveniente que na reforma houve uma guerra muito grande e hoje todas as denominações cristãs chegaram à conclusão inclusive o nosso credo ele fala da graça preveniente quer dizer da graça que age da graça de Deus que invade da graça de Deus que nos impulsiona da graça de Deus que inicia no nosso credo leia o nosso credo nossa declaração de fé que fala nisso aleluia é que se Jesus foi esperar que a gente se levante se Jesus foi esperar pela nossa boa vontade não vai acontecer nada nunca aí o que é que ele faz ele mete o que irmão a mão pela pela brecha tem brecha aí no teu coração a não ser que você fechou tudo ainda tem brecha no teu coração para Jesus meter a mão eu quero ver a mão de quem ainda tem alguma brechinha quem não está totalmente fechado levante a mão e diga me acorde Jesus se você não está totalmente fechado levante a mão e diga Jesus mete a mão nessa brecha nessa fresta quem pode dar glória para Jesus nessa noite ainda tem brecha aí hoje está tudo lacrado quem ainda tem uma brecha na alma para Jesus meter a mão quem ainda tem dá um glória para ele diga me acorde Jesus dá um glória para ele se ainda tem uma brecha para ele meter a mão isso fala da graça preveniente aleluia aleluia se não for se ele não meter a mão irmão a noiva é negligente demais a natureza humana é ruim demais ele tem que agir ele vai agir ele vai meter a mão vai quem crê ele vai meter a mão no coração do teu filho vai meter a mão no coração da tua filha vai meter a mão no coração do teu marido vai meter a mão no coração dessa geração fria apática sem sentimentos o livro de cantares de salomão não é uma piada é um livro altamente teológico meu amado meteu a mão pela brecha pela fresta sabe por que? para encerrar aleluia versículo 4 olha aí o que foi que aconteceu veja que coisa linda irmão nós estamos terminando nove horas em ponto nós terminaremos com a ajuda de Deus o meu amado o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele irmão quando a noiva não queria levantar era ou não era? negligência total já tirei minha roupa já lavei meus pés já deitei mas eu quero aí mete a mão quando ele mete a mão que ela vê que ela sente a mão dele mexendo na porta mexendo na fechadura aí a bíblia diz que o coração dela na nossa tradução diz as entranhas nessa minha tradução diz o coração dela estremeceu de que irmão? de que irmãos? ah irmão só a graça dele vai fazer essa geração estremecer de novo onde estão os rapazes? onde estão os rapazes? que o coração está estremecendo de amor por Jesus onde estão as moças que o coração está estremecendo de amor por Jesus onde estão os adolescentes pregando na rua aleluia nas praças de casa em casa onde estão? onde estão? onde estão as pessoas cujos corações estão estremecendo de amor por Jesus como já houve no passado mas ele vai meter a mão ele vai meter a mão e aquele amor que está frio vai estremecer outra vez versículo de número 5 glória a Deus eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas da fechadura foi que ele deixou lá nas aldravas nas maçanetas aldravas é uma palavra arcaica que está fora de uso é maçaneta quando ela bota a mão na maçaneta que ela desperta de amor ela desperta de sentimentos bons para com o noivo o coração dela estremece e quando a noiva se levanta que mete a mão na aldrava ou na maçaneta o que é que ela acha lá mirra ela acha mirra destilando ela acha óleo naquela aldrava que estava enferrujada o noivo deixou azeite botou a mão por dentro e deixou azeite nas aldravas deixou azeite nas maçanetas deixou azeite na fechadura isso fala da graça previniente isso fala de uma invasão divina se Deus não invadir o coração vai ficar frio se Deus não meter a mão na brecha da porta se Deus não invadir um pouco você vê que ele não quebrou a porta ele não invadiu a porta ele meteu a mão e deixou pingando de azeite quem abriu foi ela mas pra ela abrir primeiro ele teve que meter a mão e derramar o que? mirra azeite de mirra vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus quem acredita fecha teus olhos quem acredita que o Senhor vai meter a mão quem acredita quem acredita dê uma glória pra Deus tem alguém aqui que não é crente glória a Deus já tem uma vida na internet Michele Ferreira de ponta da terra e aqui onde está a primeira pessoa que quer se entregar pra Jesus ou alguém que está frio alguém que está apático alguém que está indiferente onde está a primeira pessoa nesta noite em nome de Jesus levante a mão e diga pastor eu quero venha minha irmã glória a Deus aleluia vem aqui ao pé do altar eu estou informado que o nosso guia do Egito está aqui na igreja é você oh rapaz tira essa máscara aí mas rapaz esse moço foi nosso guia ele é egípcio e ele está passeando aqui em Maceió aleluia muito prazer ver eu tê-lo conosco está ali com Magdalã não é glória a Deus os irmãos querem saudá-lo bem-vindo se é verdade diga amém em nome do Senhor Jesus Cristo bem-vindo é um prazer muito grande tê-lo conosco aqui em nosso culto amém depois nós vamos conversar glória a Deus está aqui essa irmã tem mais alguém muito bem fica aqui fica aqui glória a Deus alguém que quer aceitar o Senhor Jesus ele está metendo a mão está ou não está metendo a mão está ou não está a igreja ele vai meter a mão onde está a segunda pessoa levante a sua mão em nome de Jesus a segunda pessoa faz um sinal com a sua mão e diga eu quero que o Senhor meta a mão eu quero que o Senhor derrame azeite nessa aldrava enferrujada nessa maçaneta velha enferrujada eu creio que a graça de Deus vai descer em nome de Jesus amém glória a Deus vamos orar o Senhor quem necessita das orações igreja bendito Deus e eterno Pai Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo neste momento neste momento eu quero te agradecer por este culto eu quero te agradecer Senhor pela tua presença eu quero te agradecer Senhor pela tua palavra eu quero te agradecer Senhor porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre eu quero te agradecer Senhor Jesus aleluia porque o Senhor não vai deixar nos dormindo o Senhor vai meter a mão na fresta o Senhor vai meter a mão na brecha da porta ó Senhor e o Senhor vai fazer maravilhas nesta geração Senhor venha ao teu jardim Senhor visita esta irmã que está aqui visita as pessoas que estão em casa visita as pessoas que estão Senhor aleluia assistindo pela internet Senhor faz um milagre grande na terra Pai bendito e Pai Santo leva-nos em paz para casa dai-nos um grande avivamento nós estamos esperando do Senhor pela visita de Deus nós estamos esperando pela visita do Espírito Santo Deus da minha salvação nós entregamos tudo em tuas mãos livra-nos do mal em nome de Jesus e todos dizem o que meus amados irmãos e mais uma vez o que irmãos amém glória a Deus eleva os meus olhos para os montes donde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o Senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos dizem amém Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus